Salve, salve galera mito! Estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de futebol no canal e hoje nós vamos aqui para a continuação do campeonato da Champions League galera, aquele campeonato de ontem aí de Real Madrid e Liverpool, o campeonato em homenagem a finalíssima da Champions, não sei que hora vai sair esse vídeo no sábado pessoal, não sei se antes da final ou depois, mas tomara que seja um grande jogo e tomara que hoje eu aqui consiga trazer o caneco com o Real Madrid pessoal. Nós estamos na terceira etapa do campeonato, o pessoal já acompanhou aí no vídeo de ontem toda a trajetória do Real Madrid até chegar aqui e agora galera só falta para nós aqui uma vitória para trazer o título para casa. Vamos lá, já encontramos o adversário, para você que está acompanhando aí, tira a mão do pingulim meu filho, deixa o seu like aí, se inscreva no canal, mande o seu comentário, estamos aqui descobrindo galera, o time do Real Madrid no eFootball, eu estou aqui também usando esse campeonato para montar uma tática legal para esse time e se der tudo certo eu passo para a galera depois. O meu único problema até agora é que eu não consegui ainda usar o Real Madrid titular mesmo galera, toda hora vem um sentado para baixo. Vamos lá, já comecei aqui colocando a minha tática que eu gravei né, e agora quem está desfalcado é o Rodrigo e o Benzema também está setado para baixo galera. Puta que pariu viu mano, o Benzema não vem um jogo setado para eu poder usar ele, então nós vamos ter que ir de verdade aqui de Hazard e Vinícius Júnior galera, não tem outra solução. Então, deixa eu ver se eu tenho alguma outra ideia aqui, o Ancensio é um jogador excelente galera, já fez, só não fez chover né, no episódio passado, fez gols importantes, aí é um jogador de muita movimentação e nós temos aqui o Hazard que está fã clube Emanuele. O Hazard realmente toda madrugada ele liga na Bandeirantes e se diverte lá, então ele está muito mal, eu vou inverter aqui galera. E o Ancensio, olha tem o Gareth Bale e o Ancensio, é dois canhotos, não gosto muito de usar dois canhotos no meio campo, mas... Cara, não tem jogador velho, o time do Real Madrid realmente precisa melhorar esse elenco né, chegou nessa final de Champions League aí, jogando na reta final das partidas né galera, é um time que tem que ter um chapéu aí para quem está nele né, os jogadores, o técnico e tudo mais, agora em termos de elenco, cacetado o Real Madrid está mal das pernas viu, você jogando aqui com o time no jogo, dá para sentir que quando vem um ou outro jogador titular para baixo, você não tem opção, não tem muitas opções para pôr não, mas vamos lá galera, vamos para a treta aqui, mais uma vez desfalcados agora, sem o Rodrigo, sem o Benzema, vamos ver se o Vinícius Júnior consegue dar conta do recado, só precisa de uma vitória aqui no Real Madrid para trazer o título, desse campeonato que eu vou chamar de Champions League né galera, é uma Champions League aqui, o Konami não tem mais os direitos da Champions, não pode pôr que é a Champions né, mas, colocou até na logo do campeonato dos times do Real Madrid e do Liverpool, lá vem o Liverpool, vamos lá, tomara que eu consiga aqui passar por esse time sem desespero né galera, porque os últimos jogos que eu fiz com o Real Madrid, mas foi bem, foi bem Real Madrid dessa temporada mesmo né, foi na bacia das almas viu, que eu fui ganhar nos jogos, está difícil, vamos lá, Toca a bola ali o Liverpool, vem com o Salah, olha o passe pelo meio da zaga, chutou para a defesa da Lille Courtois, toca a bola ali com o Modric, vem subindo ali o Mendy, tentou chegar ali o Ancensio, jogando pela primeira vez o Ancensio aqui do lado esquerdo do campo, olha o passe de novo na cara do gol, a zero para o Liverpool, já começa metendo o gol aqui o Thiago Alcântara, cacetada galera, não deu para fazer nada aqui atrás, vem que vem que nem um raio, esse time do Liverpool, é, olha, é difícil viu galera, até agora nesse campeonato que eu enfrentei o Liverpool uma vez só, na primeira partida do torneio eu enfrentei eles, eu empatei um a um, e depois só peguei o Real Madrid, então estou pegando o Liverpool pela segunda vez, vamos lá, recupera a bola ali o Bale, tenta a jogada, Gareth Bale, tenta o passe, demora muito para definir a jogada, ah, Vinícius Júnior, chega no ataque o Real Madrid já responde rápido, lá vem o Liverpool, dá o passe ali, Casemiro, sai tocando o Casemiro, o meio campo do Real Madrid, é quem segura a bronca nesse time galera, esse meio campo é bom demais, vamos lá, Cross, vem trazendo, tenta a jogada, tira ali a zaga do Liverpool, difícil a missão aqui do Real Madrid para buscar esse placar agora, meu maior problema aqui é a parte física né galera, esse time do Real Madrid além de tudo, cansa demais no segundo tempo, lá vem o Liverpool de novo, tira ali o Militão, tenta chegar no, ah, que porra mano, estava impedido ali o Ancensio, mas estava com o dedão ali um pouco adiantado o Ancensio, já fica, tudo estragado aqui o nosso ataque, faz muita falta o Benzema galera, faz muita falta, e eu não pude usar o Benzema quase nenhuma vez nesse campeonato né, eu acho que só lá no primeiro jogo mesmo, que o Benzema veio bom para a partida aqui, mas depois só tive que usar a Vinícius Júnior de centroavante, e improvisando tudo no Real Madrid, vamos lá, vem o Liverpool ali com o Fabinho, chega ali o Casimiro, tenta a jogada, o Liverpool toca a bola com a Laba, vem trazendo para frente, tira a jogada, tentou, tirou muito mal, ah, não cara, passa por debaixo da perna do zagueiro, 2x0 aqui para o Liverpool, que manjubada que eu vou levando por enquanto galera, a zaga, a zaga agora pichotou legal hein, meu Deus, vamos lá, olha, se eu conseguir empatar esse jogo aqui agora, Real Madrid contrata eu hein, puta que lá vida, vai ser difícil galera, vamos lá, Gareth Bale, deu um passe de churrasco agora aqui no ataque, tá ali o Tony Cross, cara, se eu perder esse jogo aqui pessoal, eu só vou ter mais um jogo, para poder garantir o título né, porque são 3 jogos só, na última etapa, dos 3 jogos, tem que ganhar 2, porque tem que somar 6 pontos né, 1 eu já ganhei no episódio passado, e agora eu estou tomando fumo até chapéu, o meu adversário está afim de dar né, o adversário, eu acho engraçado esses caras né velho, por que que eles não começam a driblar, quando eles estão em perdendo, ou está 0x0 né, começa a ganhar o jogo, começa a fazer graça né, eu acho que se o cara é bom de drible, já dribla logo no começo né, já faz graça logo né, se bota fé no taco, já faz logo no começo, então, eu espero estar ganhando, para começar a querer driblar né, vamos lá, eu acho muito lindo isso, vem para cima o Liverpool, Militão, chegou para frente ali, na jogada de novo, pega a defesa ali, o Courtois, que até agora, não conseguiu salvar nada, aqui no jogo, toca Toni Kroos, recupera ali o Van Dijk, lá vem o Firmino, belo desarme do Alaba, o Firmino é complicado né, você desarma ele, e ele continua ainda vivo na jogada, toda vez é isso né, você desarma o Firmino, ele vem no corpo, trombando, quase que eu perdi ali, na frente da área de novo a bola, que missão hein galera, vamos lá, vamos lá, bora para o segundo tempo, 2x0 por aqui, o time do Real Madrid, precisa de um gol, no começo desse segundo tempo, para dar uma ressuscitada, toca ali o Ancensio, o Gareth Bale, dominou com as nádegas ali, é uma missão difícil do Real Madrid, o Modric deu um tilt nele ali, deu um momento, deu um momento cannabis ali no Modric, parou no meio campo, vai entender o que aconteceu, sai tocando ali o Liverpool, vai para a puta que eu pariu você cara, chutinho no vento velho, vai tomar no seu rabo velho, toma aqui o seu chute no vento, toma, 2x1 aqui para o Real Madrid, vamos lá, vai chutar no vento velho, que isso cara, vai se ferrar vai, para a puta que eu pariu, vai dar chute no vento na casa, vamos dar porra velho, vamos lá, vai se ferrar mano, vai chutar, porra, olha galera, eu sou totalmente favorável ao drible, eu acho que tem que driblar mesmo, tem que zoar, mas por que que já se gosta de driblar, já não dribla logo nos anos 0x0, está ganhando o jogo, começa a fazer graça, joga sério aí fião, joga sério aí que eu estou vivo ainda, vamos lá, vem para cima o time do Liverpool, Salah, levou, tentou o passe ali, postura muito bem esse mané, cara, o Carvajal agora, para tentar segurar a bola, para tentar desarmar, ele deslocou meio metro do cidadão, está muito louco, olha o Carvajal, olha a jogada que estava abrindo ali, e o Arnold desarma na hora certa, ali o Modric, vamos lá, toca ali o Liverpool, Firmino, vem no passe, o Carvajal está alucinado, aqui no jogo, tentou desarmar, mas nem no mano a mano, consigo tirar a bola do Mané, ae Carvajal, vamos lá fi, dá uma ressuscitada na animação, ali o Carvajal, cara, é o foguete no Toba, o time do Liverpool, esqueci disso, primeira vez que eu enfrentei eles aqui, eu até comentei, acho que esse time corre para cacete, parece que o Fabinho, no meio campo galera, eu não sei quanto ele tem de velocidade, mas parece que ele tem velocidade de 99, ele tira a bola de todo mundo, na velocidade, olha a chegada do Liverpool, chutou para a defesa ali de novo, o Courtois, lá vem o Mendy, tenta tirar a bola, Modric, tabela aqui, vai, vai, chega ali o Vinicius Junior, na chegada, pus, Matique no desarme, quase que eu recupero, até a zaga do Liverpool, parece que corre para cacete, é foda, não sei que, eu acho que é, o Liverpool, acho que tem parceria com a Konami, sei lá velho, vamos lá, olha aí o Salah, agora ferrou de vez galera, 3x1 para o time do Liverpool, agora me lasquei de vez mesmo, tive que partir para cima, para tentar empatar o jogo, agora eu sentei no Kib, total velho, agora o Real Madrid, não duvido mais nada, de nada nesse time galera, mas, vai ser difícil, o time meio remendado, aqui vai tentar um milagre de novo, o Santos e o Real Madrid, vamos lá, fica com ela ali o Alisson, pelo amor de Deus, o cara pensa que ele está abafando, fazendo esse papel ridículo, ele acha que ele está abafando, ai meu Deus, tem medo né filho, tem medo né, vamos tocar para trás, que está difícil né, está ganhando o jogo, mas está todo melado, vai, vou errar, toca a bola aqui com bem, o time está morrendo galera, não tem condição mais, olha lá, o meu adversário, ele quer dançar uma carena, aqui durante o jogo né, ele pensa que ele é bom de bola, tomei outro cara, que bosta, 4x1 para o Liverpool, parabéns, o meu adversário, quando ele quer jogar sério, ele joga bem cara, o duro dele, é que ele quer fazer graça né, mas faz parte né galera, que eu posso fazer né, assim, eu, sempre que eu estou goleando alguém, ou, ou que eu vejo que o adversário, não tem a melhor condição de ganhar, eu continuo jogando sério né, eu não fico fazendo essas palhaçadas, ou se eu tento drible, eu tento drible, durante o jogo mesmo, se eu estiver perdendo, ou se eu estiver, empatando né, eu não fico fazendo enrolação com a bola, só para fazer graça né, eu sempre tento drible, para fazer o gol, ou, ou atrair a marcação, não sei lá, mas, cada um é cada um né galera, eu, eu não acho muito bonito, essas atitudes não, e o meu time, não consegue fazer gol, de jeito nenhum cara, faz uma puta, de uma defesa agora, o Alisson, agora é pensar, já no próximo jogo né, eu que estava pensando, que ia gravar vídeo, de um jogo só, vai virar de dois galera, e o próximo jogo, literalmente, vai ser o final, desse campeonato, porque, se eu perder ele, eu empatar, tchau né, não vou conseguir, ganhar o meu prêmio, coloca a bola ali, o Arnold, quase que eu perco a bola, de novo, os jogadores, não controlam a bola, é complicado, tentou jogado ali, o Bale, está com uma pança, de chope o Bale né, puta que pariu, vem para cima ali, o Militão, perdeu a bola, o Militão, mas que situação, deprimente, sai no pé agora, do Manel, ali o Courtois, e o Real Madrid, já se lascou galera, fica para frente ali, com o Carvajal, vem o Firmino, trava a bola, vem tentando, passa ali o Tony Cross, está todo mundo, muito cansado, no Real Madrid, próximo jogo, eu vou me policiar, mais com isso cara, o próximo jogo, eu vou, vou tentar andar, mais com a bola, tocar mais a bola, é que é complicado né, pessoal, eu comecei perdendo, e aí não dá muito, para ficar demorando, você tem que ir para cima, quando está perdendo, e aí não dá, para ficar economizando perna, mas o ideal, de fazer isso, quando está 0x0, ou você estava ganhando o jogo né, perdendo é complicado, porque esse Real Madrid aqui cara, mas é um palhaço, esse meu adversário, ele é engraçado né, devia montar um circo aqui, deve ser um, um player circense, aqui o meu adversário, ele quer fazer graça, para trás de meio campo né, o que ele não faz graça, quando está perdendo, ou empatando né, infelizmente, vamos lá, bora para o segundo jogo galera, vamos que vamos vai, vamos tentar aqui, garantir o nosso, o nosso, troféuzinho aqui, do campeonato da Champions League, vamos ver se a gente pega, Liverpool ou Real Madrid agora, e vamos lá, vamos jogar pressionado aqui, em busca desse título, Tomara que venha um adversário, que não seja um, um ator circense né galera, tomara né, vamos ver se, se vê um cara que joga direito, que joga sério né, que de palhaço, já basta a vida velho, vamos lá, um abração para todo mundo aí, acompanhando, vamos ver se a Konami, manda um cara, com uma internet boa também né, tudo, tudo depende disso né galera, vamos lá, ai meu Deus, mas olha pessoal, eu, eu estou gostando de jogar, com o time do Real Madrid, é, o Real Madrid não está exatamente, um time bombado aqui no, no eFootball né, ele é um time que, tem bons jogadores, e é muito bom assim, no coletivo né, mas ele, eu sinto que o Real Madrid, não é um time que tem assim, jogadores fora do sério, né, eu vejo assim, o Modric como um grande jogador, nessa equipe, o Alaba também, você vê que ele é um, um jogador, bem acima da média também, e o Benzema, eu não posso nem avaliar muito ainda, porque eu nem joguei muito com ele, vamos ver se ele está bom agora para o jogo, de novo ele está para baixo galera, é impressionante, eu não consigo usar o jogador cara, incrível isso, o Rodrigo também está setado para baixo, meu Deus do céu, deixa eu ver o que dá para fazer aqui galera, vou pôr o Bale lá do lado esquerdo, será que, bom, o Ancensio lá do lado esquerdo, eu nem testo mais, porque, foi terrível jogando por ali né, o Ancensio joga melhor do lado direito, vou dar uma chance para o Hazard pessoal, vamos lá, eu acho que o Hazard, ele merece essa chance aí né, já fez uns gols salvador aqui, no nosso torneio com o Real Madrid, deixa eu dar uma olhada aqui no estilo de jogo, está tudo certo, defesa recuada, vou pôr no Casemiro cara, eu vou, eu vou segurar um pouco mais o meio campo aqui pessoal, eu já uso o defensivo no Casemiro né, e agora eu vou colocar defesa recuada nele também, para ele centralizar, no meio da zaga né, esse time do Liverpool é muito difícil de enfrentar, o time é muito rápido cara, é um time assim que, ele atrapalha a nossa vida, tanto atacando, como pressionando a saída de bola né, é um time tão perigoso ali na frente, que eu nem vou dar mais sopa para o azar galera, já vou deixar o Casemiro preso ali mesmo, na frente da zaga, e vamos ver se melhora um pouco a marcação, vamos lá, é a finalíssima por aqui, essa aqui dá para considerar a final da Champions League mesmo né galera, essa aqui é Real Madrid e Liverpool, e é a final do nosso campeonato aqui, vamos que vamos, começa a treta por aqui, Casemiro, um abração para todo mundo acompanhando, muito obrigado a galera inscrita do canal, já vem para cima ali o Vinícius Júnior no ataque, defende o goleiro, vem no passe ali de novo, o Vinícius Júnior, 1x0 aqui para o Real Madrid, chupa velho, vamos lá, faz o gol Vinícius Júnior, parece que a bola desviou ali na zaga, não sei o que aconteceu galera, olha lá, deu um ataque doido ali, o Real Madrid logo no começo já vem com a faca no dente, o Ancensio toca, desviou a bola né, a bola desviou no zagueiro, e sobrou para o Vinícius Júnior fazer o dele, não vem se mostrando, não vem se mostrando um centroavante lá muito bom, o Vinícius Júnior pessoal, mas é o que tem né, olha que a bola ali, quem está, até acho que se o Real Madrid ganhar a Champions League, muitos desses jogadores vão ter um upgrade aqui no jogo né, porque cara, em termos de banco de reserva, tem cada pé de rato aqui nesse Real Madrid, dá até desgosto, vamos lá, vem para cima ali o Liverpool, sai correndo no meio campo ali o Modric, faz acompanhamento aqui o Carvajal, chegou desarmando o Carvajal, derrapa ali o Arnold, sai tocando o Vinícius Júnior, ataca pelo lado direito aqui o Real Madrid, Carvajal de novo, tentou a jogada, perdeu o controle da bola, não liga não meu filho, isso aí está acontecendo direto mesmo né, essa bola que parece bola de boliche, ela corre mais que a perna do jogador, olha o Real Madrid de novo, nossa cara, inacreditável a defesa do Alisson, velho, pensei na sogra, apertei o quadrado galera, o cara deu uma bica ali, o goleirão espalmou, lá vem o Mendy, para atrapalhar na jogada, olha o passe de novo, o Hazard faz de tudo, vocês viram quantas vezes galera, eu já usei o Mendy nesse, nesse esquema aí de cabeçada, todas as vezes ele conseguiu atrapalhar a marcação né, todas as vezes cara, é impressionante como está funcionando no jogo, você põe o zagueiro, você seta o zagueiro, e leva ele para a grande área, na hora do escanteio né, parece que ele fica sobrando sem marcação, lá vem o Tony Kroos, Kroos, que jogada do Kroos, Vinícius Júnior, vem para cima, cruzamento para dentro da área, de novo a bola pega na trave, estou tentando matar o jogo, não consigo cara, toca a bola o Real Madrid, vamos lá Alaba, vem no passe, Henderson, Robertson, vem chegando por ali, desarma o Tony Kroos, tira ali o Ancensio, Puta que pariu, o Thiago está em todo, todo canto também esse cara velho, o Ancensio perdeu a bola, correu atrás, é isso aí, Modric, olha isso mano, esse tal de Thiago, eu não sei o que esse cara tem velho, esse cara não passa no Dope não mano, porra velho, tomou mijo de avestruz esse cara, o cara não para de correr velho, pelo amor de Deus mano, Robertson, chegou na jogada ali, pensei que eu tinha dado o lateral de graça, não dei, 24 minutos do primeiro tempo, o time do Liverpool está na secura aí, para recuperar essa bola, Alaba, vem no passe, Tony Kroos, Vinícius Júnior, que jogadaça por aqui, 2x0 Real Madrid, vamos lá galera, agora foi, Tony Kroos, golaço do Real Madrid, 2x0, vamos que vamos, está bom demais cara, trabalhou muito bem ali no meio campo, o Tony Kroos, costuma ser um jogador mais, mais discreto né galera, ele fica muito ali na armação, se não me engano, ele tem o estilo de jogo orquestrador né, então, ele fica ali atrás mesmo, mais na armação, difícil ver o Tony Kroos aparecendo lá no ataque, Modric, toca a bola aqui, o Real Madrid, agora tem que pensar um pouco na parte física né galera, tocar um pouco mais aqui, sem muita correria, vem ali o Modric, tentou o passe, desarma ali o Real Madrid, o Liverpool, e vem com o Henderson, olha o contra-ataque ó, tomar cuidado esses malucos, aí tem o foguete no toba de lascar, Alaba, ah meu Deus, tocou a bola errada ali, volta para o Real Madrid mesmo, Ancensio, cara o Tony Kroos de novo aqui no ataque, e toma o Tony Kroos velho, olha lá, tocou por cima, a bola fica ali com o Alisson, está lançando lá no ataque o Alisson, o Liverpool, agora eu sei o que o Liverpool passa né, passei por isso no jogo passado, é muito complicado galera, correr atrás do placar, 2x0, 2x0 é tenso mano, mas, é aquele momento que você tem que pensar no primeiro gol né, tem que tentar, porra, focar no primeiro gol, olha a tirada aqui do Liverpool, Henderson, o Real Madrid vai fazendo sua melhor partida até agora, acho que no, no campeonato inteiro né, o time você vê que está firme mesmo, tira a bola aqui, lá vem o Liverpool, toca atrás, Henderson, desarma ali o Alaba né, muito bem posicionado, toca a bola com o Ancensio, Vinícius Júnior, vai que vai ali o Modric, toca no Hazard, cacetada, que passe de 3 dedos, rolaço do Real Madrid, cara, que passe do Hazard, incrível mano, deu de trivela, sensacional, não sei se vai, o cara não deixa ver o replay né, brocha todo mundo né, isso daí é triste, jogar online é, complicado, não deixa ver o replay, mas galera, que passe de 3 dedos, incrível do, do Hazard, a gente agora vai para o segundo tempo, tranquilasso hein, 3x0 aqui, está de boa, o time do Liverpool até agora, não deu um chute a gol, o time do Real Madrid, está muito bem no jogo, está organizado, está top hein, vamos lá, começa a treta por aqui, lá vem o Liverpool, Mano é, o time do Liverpool, não pode deixar o Liverpool fazer gol, até uns 70 minutos, não posso tomar nenhum gol né, eu tomo um gol antes disso, e o cara já começa a pensar, que dá para chegar lá né, esse que é o perigo né galera, e eu passei por isso na, na primeira partida dessa etapa aqui né, eu estava ganhando de 3x1, o maluco ressuscitou, 3x3, foi um perereco, lá vem o Modric, toca para frente ali o Keita, coitado, ele ficou até desiludido ali o Keita, bate para frente ali o Courtois, vamos que vamos, Tony Cross, está levando o Tony Cross, toca a bola, vamos lá, tenta a jogada, onde que esse cara vai, o jogador, o técnico do Liverpool aí galera, já está até, esnorteado né, coitado, mas ele está jogando né, não está, não desistiu, não puxou o cabo, não é isso aí mano, tem que jogar galera, tem que ir para cima, e vamos lá, Mendy, tentou jogar, cacetado, deu uma trombada ali, olha lá, futebol americano, olha o Modric de novo, na cara do gol, defende o goleiro, vai, para fazer 4x0, aqui o Real Madrid, o Alisson, espalmou para dentro do gol, e quem fez o gol, foi o Hazard galera, e eu tirando um puta sarro, no Hazard, que ele fica vendo, Emmanuel na bandeirante, e o cara, olha, se não me engano, pessoal, o Hazard fez, nessa competição toda, eu acho que ele já fez, uns 3 gols, e deu 2 assistências, e ele nem é titular, está renascendo o Hazard, vamos lá, só que a bola por aqui, a bola sai, 57 minutos, o Liverpool agora, está naquela situação assim, né pessoal, respirando por aparelhos mesmo, está difícil, mas, eu tiro o chapéu, para o meu adversário, eu acho que, ele está tentando jogar ainda, agora vai ser na cara do gol, aqui o Vinicius Junior, de novo, 5 a 0, para o Real Madrid, virou passeio total, cara, saiu, jogando, jogando errado, olha a saída de bola, caramba, hein galera, Foda velho, Modric, coloca a bola ali, Ancensio, virou passeio, que o Real Madrid, pensou se a final da Champions League, for assim, olha a tirada ali, cuidado hein filho, vai fazer gol contra ele, pelo amor de Deus, Fona Té, vai levando, tentei desarmar, chega aqui o time do, do Real Madrid, no meio campo, não é o Real Madrid, também está, estou só andando galera, estou só andando, nem vou ficar, nem vou ficar cansando, meu time não velho, vamos lá, 66 minutos, tem muito jogo pela frente ainda, está passando o caminhão de gás, aqui na rua, olha que maravilha, vou ficar até quieto, para ouvir galera, olha que maravilha, o gás, é velho, está precisando, quem está precisando de gás, é o Liverpool, está difícil hein, de repente, passa o caminhão de gás, vamos lá, é meu amigo, aqui nos estudos do footrock, tem de tudo, vem para cima ali o Asensio, toca a bola, tenta o passe, vamos até, desarmar ali o Liverpool, vem para cima agora, o Hazard outra vez, para tentar desarmar o Hazard, até está aguentando jogar bem, olha o Hazard aí de novo, ai meu Deus, perdeu a bola do Hazard, não vai fazer merda aí não hein, tira ali o Casimiro, 72 minutos, o Real Madrid, mesmo, mesmo eu pegando leve, aqui no segundo tempo, o time está exausto galera, impressionante, esse time, tem mais essa também, para dificultar né, além dos principais jogadores, virem sentados para baixo, toda hora, os caras também cansam para cacete né, olha o passe ali, defendeu o Curtoá, 76 minutos, o jogo já está praticamente definido né pessoal, está, está tranquilo aqui, vamos lá, Hazard, Vinícius Júnior, vem para cima ali Vinícius Júnior, vai fazer mais um, 6x0 para o Real Madrid, um placar, olha, estou lembrando aqui, Brasil e Alemanha já né pessoal, mas vamos lembrar que, podia ter sido mais aquela vez né, os alemães tiraram o pé, e eu estou jogando aqui, não estou humilhando ninguém não, estou jogando sério, estou fazendo passada aqui não, tem certos adversários, que eu já enfrentei hoje, Vinícius Júnior, lança lá no ataque de novo, tentou bater de cobertinha ali, o Modric, Alaba, toca a bola por aqui, Hazard, vem no passe, tentou a jogada, o Arnold agora, vem puxando o contra-ataque aqui, o time do Liverpool, vai sair lá na cara do gol, mano, é, puta que pariu, confesso que eu até torci para o cara, mano, cara, tem partida nesse jogo, que é uma bosta mesmo né, mas não dá nada certo, é incrível isso, cara, cara com o goleiro ali, o Liverpool chuta para fora, como chama meu adversário velho, Jor, eu estou tentando ler o nome do cara, jogando, só estou fazendo a bota, Jor, 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 puta merda, não sei, todos os x2, pelo menos eu vou ler o ID do cara, todos os x2, tira o chapéu para esse cara, tira o chapéu galera, o cara, não puxou o cabo, continuou jogando aí, sem palhaçada, sem nada, é isso aí mano, está cheio de mimizento, jogando o pé, não aprende a jogar porra nenhuma, depois fica pondo culpa no jogo né, o jogo é isso, o jogo é aquilo, mas quando está perdendo de 2x0, vai lá e puxa o cabo né, esse aqui ficou até o fim ó, jogou, honrou aqui a vitória, é isso aí mano, vence aqui o campeonato Real Madrid, num jogo mais tranquilo de todos, foi o último galera, foi tranquilo demais, o Real Madrid jogou muito bem, definiu o jogo rápido, fez uma partidaça, vai tirar o selfie ali o Casemiro, e eu vou ver meus prêmios né, agora vou ver né, o que ganha de prêmio aqui, nesse campeonato, a Konami agora não dá mais premiação em jogador, que nem era antes né, que ela dava, sei lá, uma bola ouro, sei lá, tirar, uma bola preta né, agora a premiação é tudo em GP, tá lá galera, 4.000 GP, é 1.000 de experiência, foi essa a minha premiação, premiação de churrasco hein, Konami, porra Konami, é uma Champions League velho, 4.000 GP, pela madrugada hein, vamos ver quanto é que eu termino aqui, o saldo do dia então pessoal, eu tô com um saldo miserável aqui né, vocês vão ver meu saldo como é que tá, eu tô, olha lá, 1.000.000 de GP eu tenho velho, eu tava brincando tá galera, tem um saldo pra caramba, que eu nem gastei dinheiro ainda, 1.154, 1.156, 1.160, é isso aí galera, terminamos bem aqui então, ganhamos o campeonato, eu agradeço a todo mundo que acompanhou essa minissérie aqui no canal, e semana que vem tem mais, valeu pessoal, vida longa ao futebol aqui, fui! Tchau!